Aí, quem quer uma redinha? Agora é no sol desse, hein? Alexandre XRE300 A borda aqui da 500X Do nosso amigo Pedro Laranja mecânica E vê aí, quem quer motoqueiro? Olha o vermelho aqui, ó Que vermelho bonito, cara Vamos fazer um teste aqui Na CB500X no trânsito urbano Estamos em Jaboatão dos Guararapes E mais uma vez aqui O carregador salvando o dia Ó, sim Eu apertei aqui o parafuso Nem sei se eu... Acho que ainda pegava mais um aperto Ah, eu estou usando aqui porque Eu trouxe minha câmera Eu tinha carregado Só que a GoPro é cheia de bug, né? Aí você desliga ela Mas internamente ela Às vezes continua consumindo energia Ou seja, não desligou completamente Esse ônibus Aí pega passageiro E acabei perdendo o tempo do sinal Bom, vamos lá Aí tem a GoPro cheia de bug Aí ficou consumindo energia Eu não percebi Aí trouxe a câmera para gravar Aí quando eu venho no caminho Que eu vou ligar a câmera Aí começa a falar Daqui a pouco eu escuto a câmera Pip, 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 pip Aí quando eu olho no espelho A câmera desligou Desligou Aí eu ligo de novo a câmera Aí vejo lá Símbolo de bateria Aí digo, poxa Aí eu não estava com Com o cabo aqui Esqueci Aí lá no trabalho Peguei emprestado com o pessoal Com os amigos Aí agora sim Agora estamos gravando com Com a ajuda do carregador aqui Do Pedro Aqui você pode usar a tomada 12V Ou diretamente aqui Na porta USB Cara, esse vermelho no sol É o bicho, viu Vê que negócio bonito Já está Ah, essa moto aqui No passeio Eu rodei quase 600km Faltou acho que 5 Menos de 10km Para completar 600 Na ida ela fez aproximadamente 30km com litro E na volta Fez uns 25 Mais de 25 25,5km Quilômetros com litro Que a tocada foi diferente O pessoal Na volta A gente foi em média Entre 90 e 100 Na ida Mas puxando para 100 98,99 Aí na volta A gente voltou Um trecho assim E outro trecho 110 Pronto Não passava de 110 Aí foi uma tocadinha maior Aí deu essa diferença aí Ah sim E também de escada Para casa Eu voltei em 120 Aí deu diferença Essa diferença aí De 30km para 25km Com litro Mas a moto econômica É praticamente O consumo de um XRE 300 Todas as motos que eu uso Eu sempre fico na ponta do pé Eu não consigo colocar o cacanhar no chão Mas essa aqui Ela é um pouco mais baixa Que a Vess Aí eu consigo ter mais confiança Colocando o pé no chão Com a parte maior Eu não sei o nome Daquela parte Nem aquela polpa Do pé ali embaixo Vamos ver aqui A puxadinha Aqui é a Avenida Doutor José Rufino Tem vários nomes Essa rua aqui Porque ela é bem longa Você tem uma ideia Essa avenida aqui Ela vem lá de Moreno E vai até Recife Aí tem vários nomes No meio do caminho Agora vamos pegar Um transitozinho Mais pesado Ela é uma moto Muito bonita Quando eu peguei Com o Pedro Que cheguei No Parei no semáforo Aí só vê O pessoal Os entregadores Com o CGL Eu olhava de lado assim Dizia Poxa Chama atenção Viu Ainda mais equipada Aqui do jeito que ela está A Cretina A Cretina chama atenção Daria para todos nós Mas por causa de você Não vai dar para ninguém Tô pegando um bronze Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui A quilometragem Que eu tô com ela Com essa moto Aqui é 603 603 quilômetros Show de bola CB500X Cara Cheguei Da viagem Aí fui passar uma água Na moto Eita Cheio de barro Aí quando eu estava Terminando de lavar Faltou energia Lá em casa Aí lá vai eu terminar De enxugar no escuro Aí já tem ideia Como ficou o resultado A moto é muito leve Muito dócil No trânsito Sem falar da economia Consumo de XRE Agora lógico Se você Andar a vida louca O tempo todo Aí a bicha vai consumir Aí mesmo assim É econômica Qual será a mágica Que a Honda faz Para deixar a bicha Tão econômica Uma das coisas Que eu gostei Nela É o som Encorpado Do escape Aquele grave Aquele grave Mais forte E o escape Original Não acho legal Aqueles escapes Modificados O escape dessa moto Aqui Ele é original Ele já é bonito Muito bonito Parece um diamante Lapidado Feito da Vespa Também A ponteira dela Bem bonita Aí a galera Tira Coloca uns escape Aí meio De gosto Duvidoso Barulhento Eu gosto aqui De silêncio Silêncio No máximo No máximo Um grave De fundo De fundo Fundo musical Não barulho Música Ela permite você Andar aqui Entre dois mil E três mil Giros Ela entrega o torque Bem baixo Baixa de rotações E aí E aí E aí Tem uma boa agilidade no trânsito Claro né Ela não faz aquelas piruetas que a CG faz No meio dos carros né Aí você quer demais Show de bola meu velho Encerra esse vídeo aqui E mais vídeo no trânsito com a CB500X Nos próximos dias aí Acompanhe o canal Show